É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área com mais um produto vendido pela minha loja virtual Esse violão aqui é o AV310, você pode comprar ele pela minha loja virtual Paga em até 12 vezes no cartão, esse aqui já foi vendido Certo, mostrando os detalhes do violão pra você aí Beleza? Pega aqui a entrada balanceada aqui, ó Pode ver a entrada P10 aqui, mais uma entrada balanceada ali Beleza? Violão muito bonito aqui, ó Design diferenciado do que tem no mercado aí Pode ver a qualidade dele, essas rachas blindadas aí Cromada Beleza? E o legal desse violão que já tem a captação ativa aqui com afinador Beleza? Afinador Belcate aí, ó Violão muito bonito aí, ó Os trastes, a marcação de trastes aí, ó Dupla marcação aí, ó No braço do instrumento Você pode comprar esse violão e pagar em até 12 vezes no cartão Pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br Se tiver alguma dúvida, é só mandar e-mail pra mim Emersonbrasa.gmail.com Valeu, valeu!